Fim de semana chegou e olha só com receita na brasa especial, já te conto o que a gente vai preparar e olha só, te garanto que se você vai receber uma visita aí, quer fazer algo diferente e gostoso, presta atenção que essa é a receita, né Felipe? Me conta o que a gente vai fazer hoje. Hoje nós faremos pimentão recheado. Pimentão recheado, agora pimentão é aquela história de amor e ódio, tem quem ame e quem não curte muito, agora você me garante que até quem não gosta vai passar a gostar? Vai comer, porque é muito bom, ele fica um pouco adocicado, é feito na churrasqueira, então é sensacional. E é simples? Simples, rapidinho, a gente faz ele aqui com poucos ingredientes, o que você tiver na geladeira você faz. Barato. Barato e prático. Melhor ainda, bora então conferir os ingredientes. Com um prato individual, vamos precisar de um pimentão verde ou amarelo, dois ovos, print cheese, queijo mussarela, queijo provolone e chimichurri a gosto. Ingredientes anotados, Felipe me conta, tem segredo, a gente já começa com um segredinho, né? Qual que é o primeiro passo? Ó, seguinte, o pimentão, sempre quando for escolher, ele escolha esse de quatro gomos aqui, porque é melhor na hora da gente colocar na churrasqueira, ele vai ficar mais retinho e não vai ficar tombando, aí não tem perigo do ovo sair, do queijo, entendeu? Tô vendo aqui que tem o amarelo e o vermelho, né? De preferência esses dois, porque o outro gostinho é meio forte. O outro é muito forte, ele é meio indigesto, aí acaba que a gente não usa ele, esse aqui fica bem adocicado e fica gostoso. Vamos lá, então, pro corte do pimentão, vamos lá. Ó, vamos lá. Você vai pegar o pimentão, sempre corta ele aqui, ó, bem retinho. Retira toda essa parte branca e as sementes com uma colher, você vem aqui, ó, é bem simples. É bem molinho. É bem molinho, é só arrapar aqui, que acaba saindo tudo. Hum, já tem aquele cheirinho, eu gosto de pimentão, gente, eu sou do time do pimentão. Tira do outro. Tira do outro, ó, só com cuidado pra não furar o pimentão, né? Porque como a gente vai rechear, porque senão acaba vazando. Agora, você trabalha aqui com hamburgueria, né? Mas o pimentão também é servido pros clientes e faz sucesso? Com certeza, sucesso total. Pra quem é vegetariano é uma boa pedida, porque ele vai só ovos e queijos, né? Então, o pessoal pede bastante. E a gente sempre serve ele aqui com uma torradinha, então fica muito bom como entrada também pra galera aí. Legal, vamos lá. Já tá limpando aqui, tirou toda a semente, aquela parte branquinha. E aí, já vai pra rechear ou ainda não? Ainda não. Aí é outro segredo que eu vejo muita gente também quando vai fazer pimentão assado, esquece. A gente tem que assar primeiro o pimentão pra depois colocar o recheio. Vai pra churrasqueira agora. Vai pra churrasqueira, ele fica bem macinho e a gente recheia ele. Coloca sempre pra baixo? Coloca sempre pra baixo, pra poder cozinhar primeiro por dentro, pra depois a gente virar ele e finalizar. Quanto tempo, mais ou menos? Ele vai em cerca de 15 minutinhos e ele já tá no jeito, já pra gente rechear. Agora, quem não tem a churrasqueira ou não quer mexer com churrasqueira, tem outra opção? Tem uma opção muito boa que é a airfryer. Você pode colocar, coloca ele também, pode colocar ele pra cima, né, normal. Dá uma cozinhadinha ali na airfryer, uns 5 minutinhos, depois recheia e finaliza. Quantos graus, mais ou menos, na airfryer? Uns 160 graus, mais ou menos, fica ótimo. Prático? Prático e rápido. Felipe, agora tem uma dica aqui pra saber se o ovo, ele tá choco ou não, né? Sim, sim. Ó, você pega a lanterna do celular, pode ser a lanterninha, coloca o ovo em cima, você tá vendo que ele tá bem clarinho? Se ele aparecer alguma coisa escura dentro do ovo, você olhar tudo escuro, é porque ele tá estragado. Mas se ele tiver clarinho assim, a luz passando por ele, ó, ele tá bom. Antes mesmo de quebrar, a gente já tem aqui o diagnóstico. Sim, pra não colocar lá dentro o pimentão. Aqui o pimentão já tá no ponto, agora você já vai fazer o quê? Já vou quebrar os ovos lá dentro pra cozinhar e depois a gente poder rechear com os queijos. Bora lá, hein? Ó. Ele já fez o teste do ovo aqui pra saber se ele tá tudo certo, né? Se não tá choco, olha só. Aqui vai cozinhar vagarosamente. Isso, ele vai bem devagarzinho, porque se a gente colocar muita brasa ali, acaba que queima o pimentão, né? E a gente não quer isso. Perfeito, vamos esperar então mais uns minutinhos. Qual que é o ponto certo? Tem que tá bem cozidinho? Como é que tá? Aí vai do gosto de quem tá fazendo, né? Pode ser a gema molinha, então o interessante é cozinhar a clara primeiro. E a gema pode ficar do jeito que você quiser. Nosso pimentão já tá quase pronto, o ovo já tá aqui cozidinho, agora é terminar de rechear, né, Felipe? Como que a gente vai fazer agora? Agora o recheio, eu costumo usar aqui cream cheese, mas vocês podem usar o que tiver em casa, requeijão, pode colocar aí, que fica muito bom também. Cream cheese, também tem provolone e mussarela. Tem provolone e mussarela aqui, e eu finalizo com o chimichurri que a gente faz na casa. Agora, quem quiser rechear com carne moída, com frango, pode ficar à vontade? Pode ficar à vontade, com o que quiser. Tem gente que recheia até com arroz pra comer com ovo. Agora vamos então rechear, bora lá. A gente passa com uma colherzinha de cream cheese. É bem de leve, né, gente? Que é uma delícia. É muito bom. Ele vai trazer cremosidade pra gente, né, ele tem um pouquinho de acidez também, que fica bem legal. Depois volta pro fogo. Depois a gente volta pro fogo pra finalizar, pra derreter os queijos. Felipe, aqui quanto é pra derreter esse queijo? Aqui, geralmente uns 5 minutinhos. Eu vou usar aqui o maçarico que a gente tem aqui, que é mais rápido. Se vocês não tiverem maçarico em casa, coloca um abafadorzinho, uma tampa ali de panela que dá certinho. O importante é derreter o quê? Derreteu, já tá pronto. Esse pimentão mais tostadinho por fora não tem problema. Não, não tem problema. Ele traz um gostinho de defumado que fica muito bom. Não vai amargar. Não vai amargar, pode ficar tranquilo que dá super certo. Gente, bonito, tá demais. Só que ainda não terminou, né, Felipe? O que que tem ainda? Vamos finalizar agora com o chimichurro que a gente faz aqui na casa, que é muito bom. Se você não tiver chimichurro, você pode usar também uma erva seca, finalizar com azeite, que fica muito bom também. Gostinho especial. Muito bom. Bora lá, então. Vou deixar ele colocar aqui pra mim, que eu já quero provar, gente. Tá bonito e tá cheiroso demais. Olha isso. E com torradinha, hein? Dá licença que eu vou curtir aqui o meu almoço, o meu pimentão recheado. Pra muita gente é entradinha, mas pra mim, gente, vale um almoço. Olha isso aqui, maravilhoso. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço, gente. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. 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 Obrigado.